rapaziada, esse tipo de vídeo vai ser vídeo sem comentário, vocês estão vendo de fundo aí o golfe que eu montei mais cedo, meio dia saiu o vídeo montando esse golfe aí que vocês estão vendo eu vou dar, esse tipo de vídeo sempre vai ter, aonde eu não vou fazer comentário eu só vou tirar a minha imagem, a gente vai dar um rolê pela cidade, bem tranquilo dar uns acelheiros, tirar uns rachas, quando for oportunidade também fazer drift vai ser bem tranquilo, vocês vão sentir a sensação de que um chefe andando num carro desse mesmo um golfe GTI, essa versão é, mas um golfe GTI com motor de áudio TTRS, flutter de supra, estética maravilhosa fechou, tamo junto e aproveitem o GTI estágio 3 aí, só curtindo a vibe, fechou coloca o fone se puder e bora junto dar um rolê de carro curva à direita e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.